É o Pinto do Fábio Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, eu sou o John Mora aqui nos Estados Unidos E rapaziada, hoje eu tenho que Fazer umas coisas muito top mesmo Vocês lembram que ontem eu falei No vídeo de ontem eu estava perdido Mano, a gente estava lá no estúdio Eu saí do estúdio três e pouca da manhã Se você não viu o vídeo passado, pode ir lá ver E eu estou com a mesma roupa, por quê? Eu cheguei em casa, fiquei fazendo coisas do YouTube E eu não dormi até agora, não dormi até agora E mano, vou pegar a Maserati hoje, vou lá buscar o Zeke Depois o Rabicó vai encontrar a gente lá em Downtown Coloca o nome que vocês vão curtir Mano, várias coisas top hoje Eita que nenenzinho bonito Cheguei aqui na casa de um brother meu Olha ele lá, olha ele lá Mano, o Zeke está colocando umas coisas aqui Que tem muita coisa maneira que a gente vai fazer hoje Confia, ele está indo pegar as coisas dele dentro de casa Eu vou deixar o Zeke fazer umas filmagens aqui Pra gente fazer umas edições pra vocês A gente vai lá pra Downtown Houston Em 3, 2, 1 Parei aqui pra abastecer o Maserati Vamos ver quanto é que vai dar Mano, essa gasolina é cara Tem que ser a mais cara 3.6, olha Como é que é muito cara a gasolina nesse lado da cidade Vou colocar só 20 dólares, mano Só 20 dólares mesmo Porque tá mó caro Olha o Zeke aí dentro Buenas E é isso rapaziada A gente vai chegar lá no local que a gente vai ter que filmar Umas coisinhas Que vocês só vão saber quando eu chegar lá Porque, sei lá, mano Não consigo segurar o segredo Mas, a gente vai fazer o clipe hoje Da minha música que a gente fez ontem Lá no estúdio A gente vai fazer o clipe dela E, mano, vocês vão curtir demais Vai ser uma música muito top Eu já cantei ela lá Tô gostando mesmo muito, muito, muito dela Sabe que o conteúdo aqui é sempre fortalecendo Aquele conteúdo maneirinho E música Eu não ia colocar nenhuma Caraca, já deu 37 dólares, mano Meu amigo, eu vou gastar muito dinheiro aqui Eu falando com vocês, ó Vai brincando E o dinheiro ele bora Enfim, é o preço que a gente pagou A gente não pagou no carro Os caras deram de graça pra nós E aí, ó 37 Rapaziada, olha aqui Vamos ter que se despedir Dessa Mazerati Essa linda coisa Obra de arte Linda Ainda foi bom ficar com você por um tempo Sério mesmo Carro bonito demais Bonito demais E agora vamos ter que gravar nosso clipe Não é não, Zach? Yeah Ele nem entendeu o que eu falei Mas suave Todas as coisas que estavam no carro Estão aqui A gente só está esperando o rabico colar E o Zach também Está carregando Eu acho o drone dele Porque ele esqueceu de carregar ontem à noite Olha Que produtor bom, hein? Produtor bom Bom Thanks, bro Mano Sério mesmo Eu vou sentir muita saudade desse carro Muita saudade mesmo Infelizmente Infelizmente Ele vai ter que ficar aí Vai ter que ficar aí E... É isso, mano A gente volta com o Cadillac Cadillac estava com saudade nossa Eu estou... Estou animado Estou animado Estou animado por hoje Tem muita coisa que vai acontecer Não sei, mano Eu estou pensando em muita coisa Eu não dormi direito Esse vlog deve estar saindo meio estranho Porque eu não estou falando nada por nada Mas é porque eu estou virado Estou virado Mas eu estou mantendo vocês com o meu dia a dia Cola aí que vocês vão ver tudo lá O local que a gente vai fazer O clipe, etc Vocês vão curtir demais Curtir demais Vocês já viram umas fotos minha lá Uma live também Eu acho da Twitch Que eu fiz lá com umas mina Então é isso Já já a gente cola E aí, Zach? Let's go, let's go, let's go Qual foi, Abicó? Também nem banho, parceiro Eu vou falar com você Eu também não Eu estou virado Eu não dormi Você dormiu Você dormiu Eu sei que você dormiu Ei, tem que te falar, Abicó? Vai sentir saudade de Maserati? Claro, claro Claro que vai Eu também vou sentir saudade Vai ligar para pedir para usar Mano, eu só tenho uma coisa Que eu consigo pensar agora Eu só consigo pensar Em comer um chipote Alguma coisa assim Eu falo chipote porque é aquele arroz Feijãozinho Eu só quero comer uma comida Não importa qual comida que for Só quero comer uma coisa E depois gravar o clipe E chegar em casa Terminar de fazer o que eu tenho que fazer E dormir, mano Vou dormir demais Dormir demais 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 Tem uma linha de trem aqui Até que dava para fazer um pouco do clipe aqui Mano, olha esse aqui Wingstop, guys Wingstop Eu estou pegando esse aqui mesmo Porque eu estou com fome Tudo que vem agora A gente come Porque a fome está muito grande Aí, ó Boneless wings Abicó Não quis nada A gente ofereceu Ele não quis comer nada disso, guys Mas até que é bom Tem que é bom Tem uma batatinha também boa aqui, ó Vamos ver É isso Comendo muito rápido Para a gente poder fazer o nosso clipe Mano, eu vim aqui na Best Buy Bem rápido mesmo Porque o Zach esqueceu a caixinha de som dele E eu estava querendo comprar o JBL Já faz um bom tempo mesmo E eu vou comprar um Para eu poder escutar a minha música E fazer o clipe, sabe Para eu poder escutar a música E fazer o clipe Para eu conseguir cantar junto Com a música E também não sair de ritmo, etc Tem aqui, ó JBL Extreme Olha Eita Não sei se eu vou pegar a Xtreme, não A Xtreme é muito grande Não sei qual Deixa eu ver Deixa eu pensar Você é raro, Brasil? Eu gostei, obrigado Eu gostei, obrigado Eu gostei Obrigado, obrigado Cara, mó gente boa Comprei aqui o JBL Vambora, vambora, vambora Vamos lá, Zach Vamos lá O vlog tá uma bosta aqui, ó Tá tremendo demais Mas eu tô mal perdido, galera Tô com sono Não sei onde tá o Rabicó Qual é o Rabicó? Olha o G Olha o menino rabica aí Qual é a rabica? Pegamos o JBL pretão, bro 119 119? Isso Vambora Olha aí Onde o Rabicó vai colar Pela primeira vez na vida dele Havinal Nurse Rabicó, se prepara, hein, brother O que ele tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Ele nos deixou, cara O que? O Rabicó parou mais perto dali Andar menos Anda menos, né Anda menos 30 andares Tá preparado, bichão? Ó Ó, o bichão vai subir 30 andares Que isso, Rabicó Fazendo exercício cardio hoje Ei, não queria te falar não A gente não tá filmando o clipe não É só pra fazer um exercício cardio Boladão com você Zach está preparado You ready, man? You ready? I'm ready Ó, ó Esse equipamento do cara Vai ser bom Vai dar bom Vai dar bom esse clipe Zach vai fazer o clipe inteiro Editar ele Tá ligado? Vai filmar, editar Produção Tudo Esse cara é monstro Monstro, a grande dele tá aqui, ó Aparecendo aqui atrás dele agora Vocês quiserem seguir lá Também não podemos esquecer Do mano Rabica É, mano, o Rabica aqui, ó O Rabica, você parece aquela criança Daquele filme Up Carregando a mochila Que sério, mano Não, balão não Aí vou achar que você é palhaço, pô Botava o Rabicó aqui dentro Do negócio filme do palhaço Que? Hã? Oi? Tudo bem aqui? Alô? Não falei nada Ah sim, acho bom Acho bom Acho bom Se eu falar nada Ó, você vai subir 30 dólares Não sou, não Vamos ver quem vai chegar mais que o nosso salão lá em cima Nós dois É, nós dois Eu pergunto, Rabica Passa metade Passa metade depois da outra metade Não passa o peitoral de macho Encolhe tudo aí, vai Eu confio Se você colocar um pé Se você colocar um pé, consegue Não passa o peitoral, cara Só de botar o peitoral aqui Tenta, tenta aí, Rabicó Tenta aí de ladinho Não passa, cara Tenta de ladinho De ladinho, Rabicó Então a gente vai entrar pelo outro lado Mas se pá vai ter mendigo Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tu tá achando mesmo que um macho dessa estrutura vai passando um pouco Ai meu Deus, o macho Tu tá achando mesmo Ah, filha do que os caras atrás Vocês são doentes, mano Ah, gente, eu esqueci disso Vocês fazem de sacanagem, só pode Não Conseguiu o passado, pô? Eu sou doente Você fez de sacanagem Oxe Tá pingando tudo, galera Vamos subir, vamos subir Vamos subir Bicó, queria falar só que a gente tá no sétimo, tá? Tá no sétimo Tem quanto? Tem 30 Vamos embora Caraca Esse aqui, cara Meu amigo Já tá cansado, olha lá Chegou ele Eu desliguei a câmera, cara Ele falou É 30 mesmo? Vamos embora Esse tá o quê? No Décimo primeiro Paramos no 15, cara Rabicó aqui Morto, morto Levanta aqui Levanta isso aí, parceiro Não, relaxa Olha o elevador aí Ó, ó Lá pra cima, ó Galera que tem medo aí, ó Tem que subir Por quê? Olha lá no cantinho, vai Tá com medo? Já olhei, pô Aqui, ó Vai mais perto que eu Eu sento ali, rabicó Lá em cima, lá em cima Pendurei, parceiro Pendurou, pendurou Vai lá, deixa eu ver Eu não brinco com essas coisas não Ó o Zeca, ó o Zeca Que loucura que eles fazem, ó Ó, ó Vai sentar Mas aí tá cheio de vidro Vai tá vindo na bunda dele Sai, Zeca Vambora Vão subir Vambora Quero ver se eu não subir rápido Quero ver Ó, rabicó Quero ver Vai, sobe Olha lá como sobe rápido Olha lá como é que sobe rápido Falta oito Vambora, Vambora A Bicó, galera Pra quem não sabe Ele estudou comigo desde o CA Era meu melhor amigo no CA E ainda continuou sendo o melhor amigo Ele, o Paulo Galera Vocês velhas antiga Você é um menino muito bonito, sabia? Qual que eu pensei Logo de uma pessoa dentro Ah, ele não caiu nessa Não está sendo fácil Não está sendo fácil Chegou não? Só mais um Só mais um Eu juro É só mais um Bonito, amigo A vista Não acha Não acha Desceu o chão O chão tá juro O chão tá juro Já tá no 14 sem parar Vambora 11 Que isso A gente não tava no 14 Não tava no 12 E eu achando que era Que tu não cai não Que isso Se cai rola Te amo, Abicó Você sabe que eu gasto com você Mas nós é best friend Best friend Amigos Galera Tem um negócio A gente chegou aqui embaixo Agora Mas Yo Eu esqueci o meu telefone No Eu esqueci Pode ir para trás Com mim? Eu não quero ir Eu estou com medo Não Não Vai Abicó Sobe lá pra mim Sobe lá Parceiro Vai ficar sem celular Tô zoando Tá comigo Tá comigo O ticket que você comprou Eu não tô nem preocupado Porque se tivesse que pagar Eu vou ser Ah, tá sendo maluco Você tá rindo? Eu tô rindo não Ia ser seu dinheiro Tá maluco Carra de quem? Hein? Alô? Ah, sim Tamo aqui na casa do Zeque Ó As luzes dele Aqui que a mágica Acontece nas fotos minha Do Instagram Esse PC todo aí Bora pra casa, rapaziada O Zeque vai me deixar lá Eu tive que entregar Maserati Então Tô ganhando uma caroninha Let's go Let's go Let's bora You ready, Zach? Vamanos Então rapaziada Já cheguei em casa Mano, eu tenho que falar pra vocês A gente tava gravando um clipe De uma música Que eu estou pra sair Vou lançar ela Falei na live sim hoje E mano Vocês vão gostar demais É uma coisa muito maneira Que eu tô trabalhando É uma música sobre minha história Tipo De que eu comecei É A gente bateu um milho no canal Uma coisa que ninguém Meio que acreditava Que a gente tá trabalhando todo dia We grinding Tá ligado? Grinding é inglês Que tá todo dia lá Postando vídeo Indo atrás Eu acho que Vocês vão gostar Eu não posso tocar nada aqui Eu toquei na live Um pouquinho Se você estava na live Você viu Mas eu não posso falar mais nada Dia 3 de janeiro Vai lançar aqui no canal Essa música Às 18 horas Isso mesmo Às 18 horas 3 de janeiro 3 de janeiro que dia mano Eu tenho que ver aqui Eu não tinha nem visto Mas é 3 de janeiro Porque foi o aniversário do meu avô 3 de janeiro É uma quarta-feira 3 de janeiro É aniversário do meu avô Dia 3 de janeiro E Hoje ele não está mais aqui Então é uma data muito especial E na data do aniversário dele Eu vou estar feliz Comemorando junto com ele Essa nova música Que a gente estava lançando aí É um rap sim E é inglês Fechou? Mas antes de a gente finalizar o vídeo Vamos abrir uma caixa aqui de tênis Chegou mano Tá difícil Consegui Consegui mano Tá aqui É uma Vans of the Wall Posso mostrar aí Essa marca aí pra vocês É uma marca bem maneira Muito grande Não estou sendo paga Pra mostrar nada deles Mas olha esse tênis que eu comprei mano É camuflado cara Eu nunca tinha visto uma coisa assim Sei lá Eu achei diferenciado Achei maneiro Por que não ter um Vans assim camuflado Não é não? Caraca mano O bichão é bonito Meu amigo Eu comprei ele Porque eu não tinha visto nunca outro igual Tomara que não seja falso né Uma Pô uma loja aqui nos Estados Unidos Eu paguei o preço de um Vans normal E parece ser original guys Não sei Mas é bonito o tênis Maneiro Vocês curtiram? Sei lá mano É diferente Dá pra usar com uma roupa dessa Que eu estou aqui pra agora Branco É meio diferenciado Coisa minha Coisa minha Meu estilinho que vocês curtem aí Sei lá mano Eu curto Eu tenho esse estilo assim Meio diferenciado da galera Um estilo mais daqui dos Estados Unidos E esse Vans aí é top É top Eu gostei Gostei Vou ter que comprar aquelas meias Que é bem fininha Sabe? Bem pequena Porque meia com esse Vans assim Fica feio Aquelas meias altas Não tão altas Tipo aquelas altas Que fica Aqui assim Fica maneiro Mas não aquelas que fica Que nem essa aqui ó Só esse pitiquinho aqui pra cima Aí fica feio Ou tem que ser aquela meia alta Ou a meia pequena Porque aquela meia média assim Não rola Não rola Então Galera Se você não faz parte aqui do canal Entre pro nosso bonde do John Se inscrever no canal A gente tá crescendo a cada dia 2018 Eu falei pra vocês Vai ser o ano da Branco Mas vai ser o ano do meu canal É onde a gente vai crescer Todo mês aí Pode anotar que Esse ano parceiro Todo mundo vai saber Quem é John Vlogs aí no YouTube A gente vai conquistar nosso espaço Vou trabalhar muito pra isso Estou botando muita fé mesmo Cês vão ver com os vídeos Vai sair vídeo todo dia E cês vão gostar demais Fechou? Amo vocês coração Eu vou ficando por aqui E pra quem não me conhece Eu sou o John Sejam bem-vindos Pra uma noite Boa tarde Boa tarde Não sei de onde cês tá assistindo Valeu Falou E nós Cachorro Tchau